Esse vídeo é permitido para todas as idades. Nós vamos contar uma história muito assustadora. Será que você vai ficar com medo? Será que a Mari vai ficar com medo? Eu vou, eu vou. Vamos lá. Eu já estou com medo, eu já estou com medo. Para começar a nossa história, eu acho melhor o papai se transformar em uma personagem assustadora. Eu? É, vamos contar até três. É um, é dois, é três e já! Ué, eu estou assustador? Eu estou assustador, papai. Eu estou de Chaves. Você está muito engraçado. Eu vou tentar de novo, hein? Vamos dar outra chance para ele, vai. Um, dois, três e já! Agora sim você está assustador. Vamos contar uma história, uma história de Raul. de novo. Era uma vez que... Não, era uma vez não, né? Era uma vez que parece que vai dar tudo certo no final, né? Era uma noite assustadora. Chovia, tinha muitos relâmpagos, fazia frio. E uma névoa cubria a cidade. Ai, para! Acho que eu já estou ficando com medo. Ai, para! É uma história fraquinha. Não, é uma história fraquinha. De repente, na cidade andavam vários monstros. Tinha vampiro, esqueleto e bruxa. Mas era a noite de Halloween e as crianças queriam pegar doces ou travessuras. Você quer doces ou travessuras? Doces, a gente gosta de doces, né? Eu também gosto de doces. Não tem nenhum doce aí. A gente sabe, papai, que você gosta de doces. Vamos voltar para a história. E aí a turma dos amigos saiu para pedir doce. E aí eles passaram na frente de um cemitério. Em cima de uma catacumba havia uma senhora mexendo em umas flores mortas. Aí um menino vestido de vampiro falou Vamos assustar essa senhora e pedir doces ou travessuras. Aí eles foram até lá. Toque, 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 toque. E assustaram a senhora. E a senhora não se assustou. Aí eles perguntaram. A senhora não se assustou? A senhora não tem medo? Ela olhou para eles e disse. Quando eu estava viva, eu tinha. Gostaram da história? Gostamos! Então agora eu vou para o meu castelo. Tchau! Até mais! Tchau! Tchau! Papai! Papai! Ei! 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 monitore da 자a! Ei Ei! 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 micmvezme! Ei! 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 Zei! Legenda Adriana Zanotto